Música Eu tava no Nordeste, aí eu vi um telefonema do Vilani, eu falei, o que o Vilani quer comigo, né? E me contou do projeto, aí eu falei, puxa, eu tenho que fazer esse projeto, né? Esse concerto vai ser feito com orquestra sinfônica. Então eu procurei colocar peças que eu tenho no repertório e que tenham uma significação bastante forte. Música 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 Música